What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje eu vou te falar sobre três palavras que nós falamos em inglês, mas elas não têm o mesmo significado que tem pra nós no inglês. Fica aí que você vai saber disso agora, porque o Caio Como Uma Luva tá começando. Não esqueça de se inscrever neste canal, é muito importante que você se inscreva. Nós queremos bater a meta aqui de 40 mil inscritos e você sabe que quando a gente alcançar a meta, a gente vai bater a meta e quando a gente passar a meta, a gente vai dobrar a meta. Quando a gente atingir a meta... A primeira palavra é a palavra pendrive. Pendrive, que a gente usa pra aquele negocinho lá, né, que a gente espeta no computador e baixa lá os arquivos, os vídeos, sei lá. Mas em inglês não é pendrive. Em inglês você diz flash drive. Flash drive, ok? Então flash drive, esse negocinho aqui, ó, não é pendrive. A próxima palavra é a palavra outdoor. Outdoor. Que a gente chama no português de... a gente pronuncia outdoor, né? Em São Paulo já não é mais permitido colocar outdoors, né? Outdoors, sei lá como é o plural. Nas ruas e tudo mais. Em alguns estados é permitido ainda. Cidades também, enfim. Mas esse tipo de outdoor, né, que a gente fala, que é a propaganda ao ar livre, né, naqueles cavaletes e tudo mais, em inglês não é assim que fala. Em inglês é billboard. Billboard, né, billboard. Nada a ver, né? Quer dizer, tem uma coisa... Não, nada a ver, né? Billboard. E outra palavra é notebook. Notebook. Notebook a gente usa pra falar de computador, né, um computador portátil e tudo mais. Só que em inglês você vai dizer laptop. 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 Porque, na verdade, notebook em inglês significa caderno. É, caderno. Aquele que você abre, olha lá, folha tal, escreve, faz desenho, pega a folha, taca no amigo. Aquilo ali é um notebook. Porque, assim, laptop, na verdade, é uma junção de duas palavras. Lap, que é colo, né, e top, que é em cima. Logo em cima do colo, que é onde você posiciona ali o seu laptop, seu computador, né? Olha lá como faz sentido o negócio, ó. E você sabia de todas essas palavras? Quantas você já sabia? Quantas você não sabia? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se esse vídeo foi útil pra você. E se realmente foi útil, deixa um like aqui pra ficar feliz. Mostra esse vídeo pra um amigo seu que tá aprendendo inglês. Pra aquele cara que não tá aprendendo, mas você quer que ele aprenda. Compartilha esse vídeo. Mostra o cara como uma luva pra mais pessoas. Porque você vai ajudar a gente bastante a bater a meta de 40 mil inscritos, ok? Vamos lá. Ajuda o Júnior aqui. Mostra o trabalho do Júnior pra mais pessoas. Thank you very much for watching e lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. Bye.